Boa noite galera, vou apresentar mais um trabalho concluído Uma faquinha de disco de arado, 4mm São 6cm aqui 26cm de lame Cabo com passador Cabo full tank Madeira de guajuvir Também Extremamente fino de quarto Sagradeira na ponta É isso ai galera Deixe seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo